Pessoal, mais uma gameplay com o babãe, dessa vez, tiramos o dia pra gravar, ó, mesmo uniforme, dessa vez um joguinho de corrida, mais um joguinho de graça na Windows 10, tá? O nome do jogo tá aqui na descrição, tá no título, e vamos jogar um jogo de corrida, o link eu vou procurar colocar aqui, bem variado, hein? Eu vou jogar aqui pra minha mãe pegar os controles, como é que funciona, porque aqui tem acelerador, aqui tem freio, aqui tem turbo, aliás, turbo não, tem nitro, é divertido o jogo, acho que você vai gostar, tá? Típico do que eu não entendo gulhinho, cara. É, ó que legal, pessoal, você pode conectar o seu controle de Xbox One direto aqui no seu Windows 10, se ele tiver todo atualizadinho, bonitinho, e você joga numa boa, ó, você só tem que conectar o cabo, ou se você tiver uma versão top de linha aí do Windows 10, você conecta pelo Bluetooth do controle, tá? Então, eu vou ensinar a babãe a jogar aqui, e aí, vamos jogar aqui com Land Rover Defender, iniciar a corrida. Esse jogo pra mim também é novidade, mas eu já tô acostumado a jogar Floresta Esmeralda. Já tô acostumado a jogar jogos de corrida. Agora vocês vão ver, em seguida, minha mãe jogando. Né? A minha mãe, o último jogo de corrida que babãe jogou foi Mario Kart. E não é esse Mario Kart aí do Nintendo Novo, tá? É, é velho o negócio. Esses eu gostava de corrida. Mas a minha mãe jogava, opa, jogava bem pra caramba aí, ó. Eita, que eu vou tá a ponta no batendo. Minha de anotação de pontos. Vixi, quem perdia tinha que pagar, nossa, era pagar-prende. Aí a mamãe fazia aquela baciona de pipoca. Pipoca. Toda a molecada... Todo mundo ficava com o dedo tudo sujo de manteiga pra jogar, era uma beleza. Era uma sarra, rapaz. Fala sério. Era legal. Tinha campeonato de videogame lá em casa, cara, olha que legal. Minha mãe jogava, minha mãe jogava comigo. Não basta ser mãe. Não basta, exatamente. Por isso que agora eu trago mamãe para a nova geração de games. Só que esses daí eu jogo muito mal, olha aqui. Ele é escuro o quadro, não pode ser já não. A gente bota aí um áfrio de visão noturna pra vocês, de boa? É, vou ver o lugar. Ó, você pode bater nos carros também, tá vendo? Pode, pode. Você ganha ponto. Uhul! Ai, você tá destruindo tudo, filho. É, o carro não é meu, eu posso, né? Mas ganha ponto de experiência aí? Ganha um pouquinho. Não tem que desviar, não? Você ganha ponto de experiência. Talvez você fique um pouco demagado. Ó, tem um carro aqui, meu Paulo, pra acelerar. Uhul! Ó, isso daí é o quê? Nitro? É. O sal do nitrogênio? Lascou. Sal do nitrogênio. Mamãe tá ligada aí, irmão. Tá ligada, mano. Olha, eu podia arrancar em cima. É, divertido, hein? Ó, já perdi posição. Ó, o tamanho do meu carro comparado com os outros? Parece um pra tu aqui, meu irmão. Ó, já reparei que jogar e falar não é o meu forte, viu? Eu acabo perdendo. Opa, Marcelo, eu vou chegar em primeiro lugar! Nossa, é uma pegadinha! Você ficou pra falar como um tomando sol, Fábio. Você matou todo mundo? Ninguém mandou ficar aqui no meio das coisas. Quer que eu tenha 350 mesmo? Cheguei em primeiro. Mamãe, chegou a sua vez. Você fez 337 pontos? Cheguei, sim. Aqui, esse daqui acelera. Esse aqui, ó mamãe, esse aqui acelera. O da direita pra eles a esquerda, mas o da direita acelera. Posso te dar uma dica? Isso aqui é pra quase todo jogo de corrida que vocês já estão ligados aí. Vou ensinar a mamãe. Mamãe, esse dedo aqui você vai... Puxa ele, puxa ele todinho. Não precisa fazer força pra não quebrar o controle, mas... O jogo a corrida inteira você vai estar com o dedo apertado. Esse aqui é o freio. Quando você vê que a curva tá muito fechada, que é muito... Tá quase pra bater na parede. Você pega, aperta ele devagarzinho que ele vai dar uma... Da esquerda, a breca, da direita acelera. Acelera, acelera. Esse aqui você aperta aqui, deixa ele apertado. E aí faz assim, ó? Aqui você vai virar os negócios. Entendeu? É no trocinho aqui. Posso passar o controle? Puxa. O problema é que a maior parte dos controles fica na mão ali. Aqui, ó. Isso aqui é a mão esquerda, cara. É, mas calma, não aperta nada que você já saiu do monte de via. Ah, é? Já saiu? Aí, agora aperta o A, aperta o A. Ah, o A faz o quê? O A vai dar os nitros da vida, tá ligado? O A também vai pra próximo. O A vai pra... Vai ter que ser o mesmo? Vai ser o mesmo. Estamos sem dinheiro no jogo pra comprar um novo, mamãe. Ai, meu Deus, que medo. Floresta esmeralda. Vai começar a corrida de alargada. Fica com o dedão apertado aí, hein? Ah, aperta o da direita. Segura esse dedo no controle, não solta. Aperte qualquer tecla pra começar. Segura o dedo, segura o dedo, vai. Vamos aí. Isso. Empurra pra frente. Não, pra frente do C, só pros lados. Vai, mamãe, vai. Corre, corre. Ai, eles estão todos muito na frente. Pode apertar o A pra dar o nitro. Ah, não. Se você apertar mais duas vezes, ele vai mais rápido ainda. É. Tenta não bater forte aí, que senão o seu carro vai se destruir, tá? Mas não tem que bater pra ganhar conta. Se você tiver com o nitro ligado e acertar o ninho, você vai dar a porrada do século. Vai, ô carro burro. Vai, mãe, corre. Não é simba safari, não. Para, ô. Tem que bater nas coisas, não tem? Não, nos carros. Ah, nos carros. Você tá correndo rapidão. Fábio, ô sacanagem, é muito escuro. Deixa eu tirar esse maldito aqui da tela. Ah, nitro, nitro, nitro. Não, não sei o que nenhum. Morri. Fábio, nitro me matou. Olha lá, você tá super rápido. 180 por hora, mãe. Vai levar a multa. John Doria vai cobrar a multa, hein. Vai, ô, 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 ô. Nitro. Você não tá muito pra trás, não. Aperta o nitro, aperta o nitro. Ai. Nossa, aí ela apertou a nitro. Ó, mãe, você não tá muito longe do pessoal, não. Não. Acelera. Vai, 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 vai. Acelera. Vai, nitro. Nitro de novo. O nitro você usa mais quando tiver em linha reta. Aí ela tá jogando lá pra frente. Nitro. Eu quero pegar nitro. Vai, mãe. Vai, mãe, corre. Acelera. Acelera. Vai, corre aqui no rio. Vai no rio. No rio. Cadê rio? Aí, ó. Aí, ó. Monde de água. Isso é um rio. Corre. Você tá vindo a bater. Não. Isso. Segura você da ré. Tá ré. Faz a baliza. Faz a baliza, mãe. Onde é a pista? Aí, aí, aí ele tá no sentido correto. Vai, corre. Pega a rampa, pega a rampa. A rampa, nitro. Aê. Isso. Foi lá pra garagem das concorrentes da vida. Cadê os carrinhos? Tão lá na... Você tá indo, mano. Nitro. Não, sobe aí. Aí, eu destruí o carro. Quebrei o vidro. Ainda bem que a gente fez o seguro do carro, aí, ó. Você tá indo na minha cara, né? Lá é o mar. Lá é o mar. Mas não vai pro mar agora. O mar você vai depois que acabar a corrida. Meu, muito difícil. Vira a lagada. Vai, corre. Vai, não vai. Vai, corre. Deixa o guarda-sol, mãe. Corre. Sai da água. Não. Era... Eu fiz essa. Vai, corre. Vai no finish aí, ó. Finish. Finish acabou a corrida. Eu acho que eu tava... Ah, vou ser café com leite. Chega em último. Diz isso. Pessoal, se vocês quiserem mamãe jogando mais jogos de corrida, ou se quiser ver minha mãe... Ou se é o próximo professor, padre. Na verdade, eu nem te ensinei nada. Só peço um professor mesmo. Se vocês quiserem ver mamãe evoluir no jogo, aprender aqui as destrezas da coisa, vai ficar fera. Ou quiser ver mamãe jogando outros jogos aí da nova geração, já sabe. Senta o dedo no like aqui, que a gente vai jogar. A gente tá aqui pra alegrar vocês, tá? É pra eles colocarem o link do game que eles... Coloca o link, comenta aqui no vídeo o jogo que vocês querem jogar. Aí, ó. Ó o replay, ó. Tem que pegar um mais facinho. Mais facinho. Eu vou procurar o jogo mais legal. Esse aqui também é difícil. Vamos jogar o Tiny Troopers? Esse acho que você vai gostar. É outro que tá de graça aqui na live. Então, pessoal, já sabe, hein. Curta, compartilha esse vídeo aqui com todo mundo. Senta o dedo no like. E vamos até o próximo vídeo de gameplay aqui no canal. Ok? Tchau comigo, hein.